Música Voltamos com o programa, hoje direto da Uniflex, falando com a Design de Interior, Letícia Wein, que quer falar sobre este painel aqui. Este painel, inclusive, a gente encerrou a entrevista com a Rafaela Duarte. Este painel aqui é de uma artista plástica colombiana, Catalina Estrada, e ela fez com exclusividade um catálogo de papéis de parede para wallpaper. E eu sou simplesmente apaixonada pelo trabalho dela. Ela trabalha com cores para um hall de entrada, para um espaço zen, até mesmo para um ambiente comercial. Fica bem interessante. E porque, vocês podem ver, ela trabalha com cores quentes, e eu acho que a vibração dessa árvore, essa energia é muito boa. Que legal! A gente vai agora para um outro espaço ver outras dicas. Vamos lá? Bom, este aqui é catálogo de painel e de papel de parede? Isso. Este aqui é o catálogo da Catalina Estrada. Então, aqui a gente tem os desenhos exclusivos que ela fez, que são bem diferenciados. Então, aqui tem alguma coisa que a gente pode usar. Aqui a gente pode trabalhar em vários ambientes, né? Aqui tem essa ideia desse painel, aqui até um ambiente comercial, um escritório. E um detalhe, super lindo, olha só. Como é que é a aplicação disso? Precisa de uma mão de obra muito qualificada? Na verdade, a colocação do papel é bem importante. Mas a Delu tem um colocador que, na verdade, terceiriza o serviço, que ele faz um trabalho muito bem feito. Porque o desenho, na verdade, o papel vem em rolos de mais ou menos 50 centímetros cada tira. 50 por 5 metros. Então, a gente tem que casar os desenhos. Que nem aqui nesse desenho nós temos os patos, né? Então, a gente tem às vezes uma perda de papel, mas para adequar, alinhar esse desenho. Com certeza, a colocação é bem importante. Um detalhe, aqui tu tá me mostrando um catálogo que tu é super fã, que é da Catalina Estrada. Mas se eu quero uma imagem, por exemplo, a fábrica que faz, de repente. Hoje tu pode pegar, tu queres uma imagem sobre alguma coisa que te toca, alguma coisa que é importante para ti. É possível colocar em papel de parede ou painel? Sim, com certeza. A gente pode, até nós temos um cliente que ele tem uma clínica de prótese dentária. E a gente acabou trabalhando com um painel com fragmentos de dente e gotículas de água. Então, disso a gente criou um desenho e criamos um painel. Ficou bem interessante. Que bacana. Bom, o que mais? Este catálogo é novo aqui na Delu. Tudo isso aqui que a gente tá vendo é exclusivo. Só tem aqui na Delu, na região, é só aqui que a gente consegue. Deixa eu só explicar uma coisa. A Delu, gente, é o mesmo da Uniflex. A Uniflex é toda a parte de cortinas e tal. E aqui, ela está falando de look, esta parte de papel de parede, de painéis, etc. Bom, este papel aqui é um papel bem diferenciado. Ele é um papel com textura de veludo, como eu havia comentado contigo na nossa conversa. Ele fica bem bonito para um lavabo, para um hall de entrada pequeno. Então, aqui a gente tem vários modelos, brilhos também. Tem bastante modelos de papel com brilho. Este aqui, às vezes, até a gente olha para um papel, assim, liso, cinza, só com... Na verdade, ele é um complemento de um móvel, de um aparador, de iluminação ou de um próprio quadro. Então, eu acho que tudo faz parte do ambiente, né? Da gente pensar em como a gente vai montar aquele espaço. Este catálogo aqui também é da Wallpaper. E ele tem... Eu gosto muito deste desenho aqui, porque vocês podem perceber que ele parece uma pintura. E o legal deste catálogo aqui, tem outros também, mas este aqui é um exemplo. A gente tem a opção do papel e do tecido para compor o reposteiro da cortina, ou fazer as almofadas para a cama, ou para um reposteiro. Então, esta é a opção que a gente tem de trabalhar com o papel, o composê do papel e do tecido, né? Que legal, que bacana mesmo. Isto aqui, o que é, Letícia? Isto aqui são veludo. O veludo está bastante em alto agora para a gente usar nas caídas das cortinas, que a gente chama de reposteiro, né? Esta cor agora a gente usou bastante também nas roupas, que é o neon, o laranja, o verde. Eu acho que para um dormitório infantil fica bem legal. Este laranja até para uma sala também. E eu gosto muito desta cor aqui, com pingente bonito. Fica bem interessante esta composição. Que a gente pode aliar isso com uma persiana, ou um voal bonito. Outra marca que a gente encontra aqui na Delu é a Ralph Lauren, que é uma marca tradicional. A gente tem aqui tecidos em tons neutros, como xadrez, algodão, o linho. Que para um ambiente mais clássico fica bem interessante. E tem estes tons de azul, que é tradicional dessa marca, que fica bem bonito para um dormitório. Bacana! Bom, outra marca bem importante, que eu adoro trabalhar, é a JRJ, que é exclusivo Delu na região. São tecidos bordados, que vocês podem ver, eles são bordados no veludo, no linho. Tem a opção também do tricô. Estes aqui, o tricô, a gente pode usar em poltronas de dormitório de bebê, fica muito bonito. E também, o diferencial da JRJ é a lona. Esse produto aqui é reciclado. A gente, são lonas de caminhão, que a JRJ reaproveita e aplica suas estampas. Agora que é época de praia, que é verão, e as pessoas às vezes reformam as suas casas. Então, isso é uma opção bem legal para quem está reformando esses ambientes. Porque ele é impermeável, ele pode ser lavado, pode ficar na pega-chuva, sol. Ele é próprio para esses ambientes. E a gente tem várias estampas e cores. E até para um ambiente masculino, interno, fica bem interessante também. Muito bacana, e também essa questão da reciclagem de produtos, sendo transformados em algo de bom gosto, belíssimo, né? É, bem, isso é bem importante. E é um produto lindo, né? É da Joppa. Ah, isso aí. E são os tricôs. Isso é um trabalho super delicado, é um produto bem sofisticado. Mas fica muito bonito. Até a gente usa também para fazer, na beira da cama, as mantas. Fica muito bonito também. Então, a gente tem várias opções. Isso aqui, esse tecido, ele já vem dublado de fábrica. Que é para o tricô não abrir, não ceder, né? Então, ele pode ser forrado, coltronas, feito almofadas, que ele se conserva a estampa, como ela está aqui no catálogo. Como eu havia comentado também, o gobelém está em alta agora. É uma tendência bem forte para a residência. Então, aqui a gente tem alguns modelos que fica legal para almofadas. Ele é um tecido que tem alguns detalhes em alto relevo. Então, tem alguns modelos aqui. E outro modelo bem importante, que eu gosto e que estava em alta ano passado e ainda continua esse ano, é as estampas étnicas. Eu gosto bastante, acho bem bonito e fica legal numa sala, até num ambiente de escritório. Ou para fazer um reposteiro de cortina, forrar uma poltrona. Essa aqui parece bem índia, assim, né? É, um tecido meio até boliviano, né? Isso é bem tendência ainda e fica bem bonito, aquece o ambiente. Que legal. Bom, e aqui nós temos os pingentes de cortina, que fica legal para a gente complementar um reposteiro. Aqui a gente tem esses aqui que são mais rústicos, esses com cristal. Este aqui também eu acho super bonito. Eu acho que são esses detalhes que fazem toda a diferença no acabamento da cortina, né? Tu pode usar uma persiana ou um voal bonito com reposteiro e um pingente legal. Quero te agradecer, Letícia. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pelo trabalho do teu escritório. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aí. Dá o telefone do escritório de vocês. É 3709-01-31. Gente, lembrando que nós filmamos com a Letícia aqui da Uniflex, da Diluc, onde você já sabe que encontra o melhor em cortinas, em papel de parede, em painéis. O que você precisar tem aqui. E o programa, Dei de Olho, é um programa que trata de cultura, que trata de moda, que trata de decoração, de design de interiores. Trata da diversidade da vida. Ficamos por aqui e até o próximo. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual. A casa noturna mais badalada da região. A casa noturna mais badalada da região. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora seco pra água de cheiro. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Em Lajeado. Em Lajeado.